É hora de Sandra Tese aqui no Feminíssima. É hora de falar daquele homeware super confortável. Pra quem já conhece a Sandra Tese, sabe que ela aposta em peças de super qualidade, sem transparência, pra gente poder ficar em casa, ir na frente de casa, conversar com o vizinho, abrir a porta, estar arrumada e confortável. E a Sandra trouxe hoje peças, que eu vou dizer pra vocês, que é apaixonada. Meu marido até, ele fica assim, em alas, quando eu digo que eu me apaixono, porque daí a gente quer. Mas olha aqui, gente, imagina colocar depois o banho, isso aqui. Olha a graça desse conjunto, ele tem uma leve estampa, numa cor super feminina, energizante. Eu acho essa cor assim, energizante. Olha aqui, depois de um banho, isso aqui não tem melhor, não é? E eu amo esses pijamas americanos, que são abutuados, porque quando tá mais quente, a gente coloca uma regata, deixa aberto o casaco, tô andando em casa super arrumada. Bom, aqui nós temos uma proposta mais divertida, com um gatinho na frente, na mesma cor. E ele tem esta calça aqui, ó, que é toda de gatinhos, estampadinha, que a gente ama, não é? É uma peça assim, mais engraçadinha. E olhem que peça boa. Ela é toda peludinha por dentro, tá? É um moletinho peludo por dentro. Com uma peça dessas em casa, a gente não precisa colocar aquele casaquinho, não é? Tu bota só ela. Tá super confortável pra assistir uma série, passar um fim de semana bem descansado. Aqui, ó, um outro pijama americano, nesse verde super delicado. Olhem que amor. E a calça, ela é toda estampadinha, ó, com folhas, flores. Olhem que amor, gente. É uma graça esse pijama. Também abutuadinho na frente, que é muito bom. Segundo a Sandra, é muito bom também pra quem tá hospitalizado, precisa de um pijama que tem que abrir na frente, ele facilita pra quem está amamentando também. E nos pijaminhas, este aqui é o último, ó, com essa estampa linda, essa calça aqui em liganete. E a blusa em malha, também uma peça super feminina. E tem uma coisa, não é, gente? Quando a gente quer dar um presente, não tem presente mais certo do que um pijaminha. Todo mundo ama e a gente sempre está precisando, nunca é demais. Agora nós vamos falar dos pijamas, assim, tipo chemise, ó. Esse aqui é todo com abutuamento frontal. Também uma malha maravilhosa. O que eu me apaixonei foi esse aqui. Eu achei a estampa dele um mimo. Isso aqui depois de um banho. Um chinelinho confortável lá da Sandra Tese. E uma televisão não tem melhor. Olha aqui, gente, todo abutuadinho também. Com essa estampa aqui, super querida, não é? Como todas as peças da Sandra. Aqui, ó, um listrado. É uma camisola, tá? Tipo um camisetão. Listrado de marinho e rosa. Com esse abutuamento aqui até a metade. Então, ele é praticamente um vestidinho. Perfeito também, não é? E pra nós finalizarmos, essa estampa chiquérrme em azul e branco. Que poderia ser até um vestido. Pra colocar com um tênis branco, uma rasteirinha. Que ele faria a vez. Olhem aqui, coisa mais linda. Essas peças de super qualidade, super bem escolhidas. A gente encontra na Sandra Tese. Que está há muitos anos na galeria Unhos de Vento. É uma loja, assim, que já tem mais de 40 anos de tradição. Quase 50 anos de tradição. E tem masculino, feminino. Tem os chinelinhos. Tem meias. Tem aquelas meias sem o elástico. Sem o punho. Não é? Pra quem tem a canela mais grossa. Ou quem tem problemas de circulação. Tem aquela segunda pele. Enfim, a gente encontra lá na Sandra tudo pra gente ficar confortável em casa. A Sandra Tese fica na galeria Unhos de Vento. Que é uma das galerias mais antigas aqui de Porto Alegre. Que fica na Independência Esquina com a Ramiro. E a loja da Sandra é em frente à banca de revista na Ramiro Barcelos. Ah, e uma notícia de última hora pra vocês. Uma boa notícia. Um motivo a mais pra gente ir na Sandra Tese. A promoção já começou de inverno. Então, ó, corre lá e faz um ranchinho dessas peças preferidas.